Sabe aqui no meio o Claudião, olha a falha, entra na área ali o Eder Luiz, mas antes de entrar ele foi puxado E o árbitro dá falta E olha, a impressão foi exatamente essa, um pouquinho antes de entrar na área o Eder Luiz foi puxado e é o que ele está reclamando ali E o Felipe vai reclamar com o árbitro também Wagner preparado para bater, ele normalmente bate bem, hein Mas deixou, hein? A chegada de trás do chute é gol É do Vasco, é do Felipe Bastos Que pancada, hein? Parecia que o Fagner iria cobrar Aí a barreira foi nessa, espaço aberto E o Felipe Bastos Mandou uma bomba com o pé direito Fazendo a imensa torcida vascaína bem feliz em todo o Brasil Vasco já sai na frente no começo do jogo 1 a 0 É o Rômulo que está com a bola, leva aqui pelo lado, faz o cruzamento Olha a bobeira do zagueiro Caiu o Marcel na área e o árbitro deu pênalti Pênalti no Marcel O zagueirão, que é o Andrezão, bobeou, hein? Dormiu no ponto E aí quando ele viu o Marcel já tinha roubado a bola E no entender do árbitro Antônio Denival Moraes do Paraná Ele cometeu o pênalti, vamos ver? E aí André Lofredo? E aí que o Andrezão tinha a bola dominada Mas não percebeu a chegada do Marcel Quando o Marcel roubou a bola dele Ele ia fazer um movimento para tocar a bola E tocou o Marcel Aí, ó O Marcel aproveitou o toque e caiu, né? Deu uma encenada Mas foi pênalti Vai para a cobrança o Marcel O goleiro do comercial está se movimentando bastante Na bola o Marcel, ele bateu no canto e é gol Gol do Vasco Marcel cobrando o pênalti Fazendo a imensa torcida vascaína Muito feliz porque o Vasco chega aos 2 a 0 no comecinho do jogo É, bola de um lado, goleiro do outro Olha a movimentação do Rodolfo aí, ó Escolheu o canto errado e depois só deu aquela olhadinha para a bola Balançando a rede No detalhe, o Marcel batendo Olhando e saindo para comemorar Gol do Vasco A vibração do Fernando Praes do outro lado Vasco da gama 2 Comercial do Mato Grosso do Sul 0 Aí o Jefferson Enfiada de bola Para o Ramon, nas costas da defesa Cruzamento, Marcel de cabeça e gol Gol do Vasco Marcel, grande jogada do time do Vasco no passe do Jefferson Cruzamento perfeito do Ramon, hein Bola vem um pouquinho baixa, mas o Marcel acabou ajeitando tudo Veja aí, ó Fora dos zagueiros, fora do goleiro, na posição correta para o Marcel Artilheiro, aproveitar, fazer o segundo gol dele no jogo E o terceiro do Vasco Que vai despachando o comercial aqui em Campo Grande Olha o Felipe, que bolão do Felipe Na cara do gol, o toque é gol 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 Jefferson É do Vasco Numa bola Sensacional do Felipe E o zagueirão, ó Olha o Canu Que desagradável, hein Canu Caiu sentado E o Felipe Bateu na bola com muita categoria Aí o Jefferson deu uma olhadinha E só colocou na saída do goleiro E saiu para comemorar Com a imensa torcida vascaína E com o Felipe, né Que deixou na cara do gol Vasco da gama Quatro Jefferson fez o quarto gol Comercial do Mato Grosso do Sul Zero André Lofredo E o jogo, hein Lofredo Doze minutos e segundo tempo É, caiu, né Em relação ao primeiro Que o Vasco resolveu a partir E olha o zagueiro Andrezão ficou no meio do caminho Éder Luiz Marcel pede pelo meio Éder Luiz Vai colocar É gol Gol Leada do Vasco Do Vasco Éder Luiz Marcel pedia E o Andrezão, hein Olha o Andrezão Ficou perdidinho Não achou a bola Éder Luiz Olhou para o Marcel Mas investiu No toque por baixo das pernas Do goleiro Rodolfo Veja para o outro ângulo Ele já tinha na cabeça ali A ideia de mandar para o gol E foi feliz na conclusão E depois foi só sorrir Para tirar Coisa ruim A fase ruim E indo embora do Vasco Éder Luiz Vasco Cinco Comercial do Mato Grosso do Sul Zero E fazendo aí o seu gol Éder E aí o lançamento A condição é legal Fernando Praz saiu Opa Foi derrubado O Anderson pelo Praz É pênalti para o comercial Pênalti para o comercial De Mato Grosso do Sul Fernando Praz argumenta Leva cartão amarelo Mas no primeiro momento Ficou claro ali Que ele fez o pênalti A defesa do Vasco Deu espaço Bobiou A impressão é que a condição É legal Saiu E depois O Fernando Praz Foi em cheio No corpo do Anderson É E o torcedor do comercial Ganha aí um novo ânimo Anderson vai para a bola Fernando Praz no gol Anderson é gol Gol O torcedor do comercial Anderson Dá um motivo de alegria Para a torcida colorada Sul Mato Grosso Bateu bem Esperou ali a movimentação Do goleiro Olhou no canto E só rolou Para fazer O primeiro gol do comercial E olha o Fernando Praz Escolheu o canto E na hora da batida O Anderson rolou E saiu Para o abraço Saiu para comemorar Cinco Para o Vasco Um Para o comercial De Mato Grosso do Sul Anderson de pênalti Ramon Manda pelo alto Olha a chance A cabeça Pegou Gol É o sexto gol Do Vasco Rômulo De cabeça Belo cruzamento E a bola na medida Olha o Ramon Dando uma de Felipe O Ramon Cruzando na medida Ele que já deu o passe Também para o gol do Marcel E agora caprichou de novo E o Rômulo Só alegria Só sorrisos Como a imensa Torcida vascaína Que está muito feliz Seis para o Vasco Um para o comercial Do Mato Grosso do Sul E o Mato Grosso do Sul O Mato Grosso do Sul